Natan Alves, aprisionando corações E no peito uma foto rasgada Eu me entalo com as palavras Que eu queria te dizer Descontando a raiva no copo Minha saudade grita alto Mas hoje eu te supero por bem ou por alcool Nem que eu morra de beber Beber, beber, beber Hoje eu me esqueço de você Beber, beber E nem que eu morra de beber Beber, beber, beber Hoje eu me esqueço de você Beber, beber E nunca mais cê vai me ver sofrer Meira de veículos Alô Fabrício, alô Nildo Dias, me e teclas e toda a minha galera do Piauí Vem com o delegado Portal do Arrocha Descontando a raiva no copo Minha saudade grita alto Mas hoje eu te supero por bem ou por alcool Mas hoje eu te supero por bem ou por alcool Nem que eu morra de beber Beber, beber, beber Hoje eu me esqueço de você Beber, beber, beber Hoje eu me esqueço de você Beber, beber E nunca mais cê vai me ver sofrer O delegado lançou mais uma, bebê Vem assim, ó A TV da sala ficou ligada Enquanto a gente brigava A matéria principal que passava no jornal Era sobre separação de casal Mas você não me ouviu Não me deixou explicar O volume da TV Eu tive que aumentar Calma aí amor Escuta aqui o William Bonnet Talvez ouvindo ele Cê não larga do seu homem Uma e três mulheres Sentem crise de ciúmes Acabam separando Se arrependo e não assumem Uma e três mulheres Sentem crise de ciúmes Acabam separando Se arrependo e não assumem Que sentem ciúmes Acabam separando Se arrependo e não assumem Que sentem ciúmes Acabam separando Se arrependo e não assumem Você é com delegado Natan Alves Aprisionando corações Portal do Arrocha A TV da sala ficou ligada Enquanto a gente brigava Na matéria principal Que passava no jornal Era sobre separação Era sobre separação de casal Mas você não quis me ouvir Nem me deixe explicar O volume da TV Eu tive que aumentar Calma aí amor Escuta aqui o William Bonnet Talvez ouvindo ele Cê não larga do seu homem Uma e três mulheres Sentem crise de ciúmes Acabam separando Se arrependo e não assumem Uma e três mulheres Sentem crise de ciúmes Acabam separando Se arrependo e não assumem Que sentem ciúmes Que sentem ciúmes Acabam separando Se arrependo e não assumem Que sentem ciúmes Que sentem ciúmes Acabam separando Se arrependo e não assumem Uma e três mulheres Que sentem crise de ciúmes Acabam separando Se arrependo e não assumem Que sentem ciúmes Acabam separando Se arrependo e não assumem Que sentem ciúmes Acabam separando Que sentem ciúmes Acabam separando Se arrependo e não assumem Me assustou No começo aquele pique de oitocentos na sua conta do Bradesco Remetente era aquele lugar que você falava pra eu nunca frequentar Como você fez isso comigo, deixou meu ego ferido Vou ter que aceitar o seu emprego pra ficar contigo Eu aceito tudo, tudo que você quiser Até seu estágio lá no cabaré Eu aceito tudo, tudo que você quiser Até seu estágio lá no cabaré Só mexe sempre a mulher Se encontra legado Natan Alves Aprisionando corações Portal do Me assustou No começo aquele pique de oitocentos na sua conta do Bradesco Remetente era aquele lugar que você falava pra eu nunca frequentar Como você fez isso comigo, deixou meu ego ferido Vou ter que aceitar o seu emprego pra ficar contigo Eu aceito tudo, tudo que você quiser Até seu estágio lá no cabaré Até seu estágio lá no cabaré Só não deixe de ser minha mulher Pera todos Bora Tony da Mercedes Grazi da GS Intimidades KG Esporte e Casa do Bolo Vem com o D&H Vem com o delegado Fui sem avisar, me deixou no bar Só com a solidão, até hoje eu não entendo porque há separação E o pior que eu, não sinto raiva de você Ao contrário, eu sinto é saudade e vontade de te ver Você faz falta, faz falta aqui dentro de casa Faz falta no meu coração Faz falta em cima da minha cama, me chamando de emoção Você faz falta, faz falta aqui dentro de casa Faz falta no meu coração Faz falta em cima da minha cama, me chamando de emoção Que saudade de você no meu colchão Aquele abraçou, equipe Sente o Grave Edson, Vini e Bruno, Agnaldo Radiadores, Beleiros Naturais e Álvaro Atacado Tamo junto! Porta um, tua mão Fui sem avisar, me deixou no bar Só com a solidão, até hoje eu não entendo porque há separação E o pior que eu, não sinto raiva de você Ao contrário, eu sinto é saudade e vontade de te ver Você faz falta, faz falta aqui dentro de casa Faz falta no meu coração Faz falta em cima da minha cama, me chamando de emoção Você faz falta, faz falta aqui dentro de casa Faz falta no meu coração Faz falta em cima da minha cama, me chamando de emoção Você faz falta, faz falta aqui dentro de casa Faz falta no meu coração Faz falta em cima da minha cama, me chamaram de emoção Que saudade de você no meu colchão Que saudade de você no meu colchão Aquele alô pra toda a galera que me acompanha nas redes sociais Vem com o delegado Bora Juninho, homem da caneta dourada, vem com o delegado No começo era tudo tão bonito Depois virou um erro, o meu erro preferido E quantas vezes embriagado a gente fez amor No quarto ou no corredor Brigas bobas sem motivo Sua boca é do perigo Gosta de confusão, sempre quer ter razão Mas ela é dona do meu coração É que eu te amo mesmo tendo mil defeitos É dona da razão E do meu coração É que eu te amo mesmo tendo mil defeitos É dona da razão E do meu coração Dona da razão E chega pra cá pra cantar comigo Eline Martins, a top do Arrocha Oh, meu amigo Natal Visão da legada No começo era tudo tão bonito Depois virou um erro, o meu erro preferido E quantas vezes embriagado a gente fez amor No quarto ou no corredor Brigas bobas sem motivo O amor correndo um perigo Gosta de confusão, sempre quer ter razão Mas ele é dona do meu coração É que eu te amo mesmo tendo mil defeitos É dono da razão E do meu coração É que eu te amo mesmo tendo mil defeitos É dono da razão E do meu coração É que eu te amo mesmo tendo mil defeitos É dono da razão É dono da razão E do meu coração É que eu te amo mesmo tendo mil defeitos É dono da razão E do meu coração É que eu te amo mesmo tendo mil defeitos É dono da razão É que eu te amo mesmo tendo mil defeitos É dono da razão É que eu te amo mesmo tendo mil defeitos Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar Vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Tirando sua roupa Falar que te odeio Beijando sua boca Mas em quatro paredes Num quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Tirando sua roupa Falar que te odeio Beijando sua boca Mas em quatro paredes Num quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo Por segundo Por segundo O sucesso é garantido O sucesso é garantido Que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar Vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Tirando sua roupa Falar que te odeio Beijando sua boca Mas em quatro paredes Num quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Tirando sua roupa Falar que te odeio Beijando sua boca Mas em quatro paredes Num quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo Por segundo Por segundo Em nome de Tenente Adelson Rayão, meu designer Daniel Escaparini Queijo e Sia Berinho Veterinário Cristal FM Bora, Júlio César! Natan Alves Aprisionando Corações Portal do Arrocha Acho uma mancha diferente no meu short Ela descobriu minha cachorrada com a mulher do pet shop Fez as malas Foi embora Sumiu da minha vida E eu que tava desempregado Se já tava pior Piorou mais ainda Como é que esquece da minha princesa Se o cabelo dela é da cor dessa breja Galega Volta, se não hoje eu me acabo na cerveja Galega Já não cabe mais garrafas nessa mesa Galega Volta, se não hoje eu me acabo na cerveja Galega Já não cabe mais garrafas nessa mesa Fez as malas Foi embora Foi embora Sumiu da minha vida E eu que tava desempregado Se já tava pior Piorou mais ainda Como é que esquece da minha princesa Se o cabelo dela é da cor dessa breja Galega Volta, se não hoje eu me acabo na cerveja Galega Já não cabe mais garrafas nessa mesa Galega Volta, se não hoje eu me acabo na cerveja Galega Já não cabe mais garrafas nessa mesa Galega Volta, se não hoje eu me acabo na cerveja Galega Galega Já não cabe mais garrafas nessa mesa Galega Volta, se não hoje eu me acabo na cerveja Galega Já não cabe mais garrafas nessa mesa O delegado vem trazendo esse sucesso pra você Natan Alves Aprisionando corações Nossa discussão Tá tudo terminado Cê me deixou feito um cachorro triste Abandonado Nosso apartamento Tá tudo bagunçado Só dá pra ver as roupas no chão O cheiro do cigarro Por que lá Por que cê fez isso comigo? Cê me deixou sem o ponto no bolso esse rosa e no fígado Não tem mais briga pelo ventilador Agora é todo meu esse carregador Sinto falta na disputa pelo controle da TV Oh, quem lá é? Eu sinto falta de você Não tem mais briga pelo ventilador Agora é todo meu esse carregador Sinto falta na disputa pelo controle da TV Oh, quem lá é? Eu sinto falta de você E pra cantar comigo Chega pra cá meu parceiro Felipe Pato Salve meu parceiro Natan Alves O delegado Deixa comigo Vem Nossa discussão Tá tudo terminado Você me deixou feito um cachorro triste Abandonado Nosso apartamento Tá tudo bagunçado Só dá pra ver as roupas no chão E o cheiro do cigarro Ok lá, por que cê fez isso comigo? Você me deixou sem o ponto no bolso esse rosa e no fígado Não tem mais briga pelo ventilador Agora é todo meu esse carregador Sinto falta na disputa pelo controle da TV Oh, quem lá é? Eu sinto falta de você Não tem mais briga pelo ventilador Agora é todo meu esse carregador Sinto falta na disputa pelo controle da TV Oh, quem lá é? Eu sinto falta de você Não tem mais briga pelo ventilador Agora é todo meu esse carregador Sinto falta na disputa pelo controle da TV Oh, quem lá é? Eu sinto falta de você Oh, quem lá é? Oh, quem lá é? Eu vou dar um tempo De olhar seus stories, suas fotos pra não querer ligar Eu vou dar um tempo De perguntar pras suas amigas como anda, onde você tá Com quem cê tá andando E se alguém me fala de você Não quero mais saber Eu não quero saber se você tá beijando por aí Me dói te ver, felicidade voar e já superou o nosso fim Me dói te ver, feliz sem mim Me dói te ver, feliz sem mim Sem mim, me dói te ver, feliz Sem contato é carrega O sucesso é garantido Eu vou dar um tempo De olhar seus stories, suas fotos pra não querer ligar Eu vou dar um tempo De perguntar pras suas amigas como anda, onde você tá Com quem cê tá andando Eu vou dar um tempo E se alguém me fala de você Não quero mais saber Não quero mais saber Eu não quero saber se você tá beijando por aí Me dói te ver, feliz sem mim Me dói te ver, feliz sem mim Me dói te ver, feliz sem mim Me dói te ver, feliz Me dói te ver, feliz Me dói te ver, feliz sem mim 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 Que surpresa ouvir sua voz Canta, vi com teu papinho Eu descobri que eu tô melhor sozinho Mas se quero um remember Eu vou caprichar Pra poder ativar tua memória Pra se lembrar da nossa história Do que jogou fora Eu vou ativar Todo teu subconsciente Pra jamais se esquecer da gente Me pede remember É só me ligar Nathan Alves, aprisionando corações Minha teoria ficou comprovada Cê terminou sem nem pensar em nada E eu segui em frente Nem adianta vir com teu papinho Eu descobri que eu tô melhor sozinho Mas se quero um remember Eu vou caprichar Pra poder ativar tua memória Pra se lembrar da nossa história Do que jogou fora Eu vou ativar Todo teu subconsciente Pra jamais se esquecer da gente Me pede um remember Eu vou caprichar Pra poder ativar tua memória Pra se lembrar da nossa história Do que jogou fora Eu vou ativar Todo teu subconsciente Pra jamais se esquecer da gente Me pede um remember É só me ligar É só me ligar É só me ligar Essa é mais uma moda inédita na firma Alô Kaique Carneiro, tamo junto Você só espera ele dormir Pra dar uma fuga do seu quarto Ele nem sonha que você sai E que vem correndo pros meus braços Já virou costume Quase toda madrugada Vem procura na minha cama O que não encontro em casa Ainda tem dúvida Que eu te completo onde ele falta Quem é que tira o seu fôlego? Quem é que tira o seu fôlego? Arranca sua roupa Faz amor gostoso Maldendo sua boca Ei, 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 eu voce a essa hora por aqui já respondeu Já virou costume quase toda madrugada Vem procurar na minha cama o que não encontro em casa Ainda tem dúvida que eu te completo onde ele falta Quem é que tira o seu fôlego, arranca sua roupa Faz amor gostoso, mordendo sua boca Ele ou eu, ele ou eu Quem é que tira o seu fôlego, arranca sua roupa Faz amor gostoso, mordendo sua boca Ele ou eu, ele ou eu Você a essa hora por aqui já respondeu Saga o delegado nas redes sociais Arroba Natan Alves Del para o Instagram E Natan Alves no Youtube Mais um sucesso pra você Todo mundo percebeu Que seu olhar tá procurando o meu Desfaça aí pra não ficar na cara Seu namorado tá entendendo nada Sei que tá com saudade do nosso amor safado Do beijo molhado e do corpo suado Em cima do seu Você faz amor com ele Mas tá pensando em mim Ele tá na sua cama Mas era pra eu tá aí Você faz amor com ele Mas tá pensando em mim Ele tá na sua cama Mas era pra eu tá aí Em nome de Biel Divulgações E Bruno Gravações Tamo junto aquele abraço Vem com o delegado Todo mundo percebeu Que seu olhar tá procurando o meu Desfaça aí Desfaça aí pra não ficar na cara Seu namorado tá entendendo nada Sei que tá com saudade do nosso amor safado Do beijo molhado e do corpo suado Em cima do seu Você faz amor com ele Mas tá pensando em mim Ele tá na sua cama Mas era pra eu tá aí Você faz amor com ele Mas tá pensando em mim Ele tá na sua cama Mas era pra eu tá aí 3R Estúdio gravando tudo Vem com o delegado assim, ó Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Vem com o delegado Quem é que entende um coração? Quando dá o sentido certo, ele vai na contramão O meu amor próprio já perdeu o jogo Desse vai, fica, eu tô que nem um bobo Quando cê vai, fico pensando se outro ser humano Te uso igual cê faz comigo Me pega de jeito e sem dar-te ao direito Se veste, sai falando Quando quiser de novo eu te ligo Me usa, me xinga, me engana Mas me segura com a sua Quem me dá em cima da cama Me usa, me xinga, me engana Mas me segura com a sua Quem me dá em cima da cama Tu usa, me xinga, me engana Mas me segura com a sua Quem me dá em cima da cama Me usa, me xinga, me engana Mas me segura com a sua Quem me dá em cima da cama Vem pra cantar comigo Chega pra cá Gilberto Fera Deixa comigo, delegado Quando cê vai fico pensando se outro ser humano Te usa igual cê faz comigo Me pega de jeito e sem dar tchau direito Se veste sai falando Quando eu quiser de novo eu te ligo Me usa, me xinga, me engana Mas me segura com a surra que me dá em cima da cama Me usa, me xinga, me engana Mas me segura com a surra que me dá em cima da cama Usa, xinga, me engana Mas me segura com a surra que me dá em cima da cama Me usa, me xinga, me engana Mas me segura com a surra que me dá em cima da cama Me usa, me xinga, me engana Mas me segura com a surra que me dá em cima da cama Puta, xinga, me engana Mas me segura com a surra que me dá em cima da cama Sussurrando em seu ouvido Quando quiser de novo eu te ligo Natan Alves, aprisionando corações Não é bem como você pensa que esse sentimento pode ser verdade É que essa sua insegurança tá criando entre a gente uma blindagem Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo, ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo, ele te fez sofrer Entendo, ele te fez sofrer Entendo, ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu 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 Nathan Alves Aprisionando corações Amor existia Eu já sabia, eu já queria, eu desejava Sonhava Tanto, tanto um dia ter Um amor como você Pra amar todo dia, ter a sua companhia Outra metade Saudade Juntar com a solidão E trocar tudo por essa paixão Eu só não queria agonia de estar Madrugada fria só a te esperar De noite e de dia Essa vida vazia sem te amar Se você pudesse um dia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou O seu caminho com o meu Foi amor Pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Quando te viu se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Eu não mereço essa saudade A falta que você me faz Pensou em refrigeração e elétrica? Pensou em multissérvice e engenharia? Eu só não queria agonia de estar Madrugada fria só a te esperar De noite e de dia Essa vida vazia sem te amar Se você pudesse um dia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou O seu caminho com o meu Foi amor Pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Quando te viu se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Eu não mereço essa saudade A falta que você me faz Foi amor Foi amor Pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Quando te viu se apaixonou Quando te viu se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Eu não mereço essa saudade A falta que você me faz A falta que você me faz Eu não mereço essa saudade 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti